Hoje você vai aprender o quadrado, que pode ser dançado no forró, no samba, no bolero, na bachata, qualquer estilo que você quiser. Então eu vou começar com a minha perna esquerda e eu vou com a perna esquerda para o lado e junto os pés. Novamente, perna esquerda para o lado, juntei meus pés. Agora, mais uma vez eu venho com a esquerda, só que para trás, esquerda para trás, juntei meus pés. Certo? Esquerda para trás, juntei meus pés. E aí eu vou fazer metade de um quadrado, que é esquerda para o lado e junto, esquerda para trás e junto. Certo? Então fica lado, trás. Também eu posso dizer esquerda para o lado, esquerda para trás. Agora eu vou fazer a outra metade do quadrado, que é direita para o lado, direita para frente. Certo? Então fica lado, frente. E aí eu faço direita para o lado, direita para frente. Juntando as duas partes, eu danço o meu quadrado. Esquerda para o lado, esquerda para trás, direita para o lado, direita para frente. Esquerda para o lado, esquerda para trás, direita para o lado, direita para frente. Agora, de costas, fica exatamente a mesma coisa. Só que, porém, invertido. direita para o lado, direita para o lado, direita para frente. E aí, eu coloco no ritmo da música e danço o meu quadrado. de costas, direita para frente. Então, esse é o movimento do condutor, certo? É a parte 1. E aí, logo em seguida, se você quiser conhecer o movimento do conduzido e também dançando os dois, você vê nos próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, deixe seu comentário que nós mesmos vamos responder e a gente vai estar à disposição aí para qualquer dúvida. Valeu e até o próximo vídeo.